Veremos duas formas práticas aqui de criar um objeto hexagonal com um cilindro e com um objeto quadrado. Vamos lá. Primeiro vai ser com cilindro. Mesh, cilíndrica. Repare que eu tenho o cilindro aqui de forma tranquila. Basta eu abrir a propriedade, venho aqui em vértices e vou escolher apenas 6. Temos aqui um objeto hexagonal bem prático e bem simples já pronto para a gente poder trabalhar. Agora, com o quadrado, como é que a gente faz? Bem simples. Aplicamos o modificador subdiviso surface. Vamos deixar o nível de viewport e render em 1. Aqui agora vocês vão entrar com o modo edit mod. Usem o cursor sobre a malha. Ctrl R. Ferramenta Edge Loop Clutch ativada. Pressionamos o botão esquerdo. Arrastamos para cima. Novamente, Ctrl R. Arrastamos para baixo. Mudem aqui em cima para o modo faces. Selecione a face de cima. Acione a barra oculta, que é a sidebar, com a tecla N de navio. Abrindo a barra oculta, que fica aqui à direita, vocês vão clicar em item. E aqui vocês vão ver a ferramenta Mean Crease, que é o vínculo médio. Aumentamos o valor para 1. Melhoramos aqui a forma na parte superior. Vamos pressionar o botão do meio do mouse, dar um giro orbital. Vamos selecionar a face de baixo e vamos aumentar o Mean Crease. Temos aqui a nossa forma hexagonal a partir de um objeto cúbico, de forma simples e prática. Outra forma. Ocultando esse objeto. Vamos voltar para o Object Mode e aqui nós vamos adicionar uma Mesh Círculo. No número de vértices das propriedades do círculo, vamos usar o fator 6 e vamos dar o Enter. Vamos entrar no modo Edit Mode. Selecionamos todo ele com a tecla A. Usamos a tecla F de face. Agora vamos extrudir usando E, Z. Temos aqui outra forma hexagonal, dessa vez utilizando uma simples malha, no estilo círculo. E aí